Token C, volume de negociação diária, supera 1 bilhão de dólares. Você sabe o que significa isso? Uma nova criptomoeda, uma nova blockchain, e eu colocaria ela no radar se fosse você, porque acabou de ser lançada. Vocês podem observar a data 16 de 8, postada na Criptofácil por Lorena Amaro. Ela se encontra na camada de Layer 1 e já está em várias exchanges. Mas esse volume de 1 bilhão, aliás, mais de 1 bilhão, não representa alta. E sim o total de negociações entre compras e vendas. Tanto que se você olhar o gráfico, ela teve seu momento de alta, agora está fazendo aquela curva de queda, que não representa absurdamente nada. É uma moeda recém-lançada e, inclusive, como você pode observar aqui, a comunidade ainda aguarda com expectativa o airdrop de distribuições de token. Isso representa que pode cair um pouco mais? Talvez sim, dependendo da quantidade. Mas também esse token pode voltar a subir, é um token recém-lançado, por conta do tudo que ele abrange. Esse aqui é o site oficial da SEI, essa blockchain, cuja qual está associada ao token do mesmo nome. Aqui vai falar da infraestrutura poderosa e vai fazer algumas comparações, como a Bitcoin, com a rede da Ethereum, com a rede da Solana, para poder vender seu peixe. Até aí tudo bem. Aqui acima você já consegue observar quem já está envolvido nessa blockchain, já possui um jogo chamado Double Jump, que está dentro dessa rede da blockchain, também possui sim o token SEI. Na verdade, o token deste jogo, Double Jump, como o próprio nome diz, é o token Jump, mas está dentro desta blockchain. O jogo é bem interessante e muito competitivo, inclusive, o oficial tem aquela pegada de Fall Guys, Stumble Guys, aquela competitiva, que você vai ver vários desafios, pulle aqui, salte, o nome do jogo é esse, Double Jump. Então você vai ter que alcançar cenários com muita dificuldade competindo com outros jogadores em busca de ser o último a sobreviver ou a chegar em determinado local. Mas este pode ser apenas o primeiro jogo vindo por essa plataforma, como eu mencionei. Posteriormente, eu vou trazer mais conteúdo dele, porque virão outros jogos associados a essa blockchain. E esse jogo é muito novo. No momento, ele ainda se encontra em alfa inicial. Só para você ter uma noção, utilizando aqui a plataforma da CoinEx, que tinha de global de criptomoedas, o link vai estar na descrição, quando você clicar em ativos e ir até conto spot, se você digitar o token C, você vai observar que a blockchain dele é única, apenas a C. Como esse é o token novo, e eu mencionei para vocês no início do vídeo, fiquem de olho nele, principalmente no que tange, os lançamentos dos jogos. Nós sabemos que quando se trata de um jogo dentro da Web3, existe aquela fase de alta temperatura. Se o jogo for muito bom e muito hypado, pode facilitar, impactar em determinados tokens dessa rede ou blockchain. Não que você tenha que comprar ou vender, isso não é nenhuma dica ou aconselhamento financeiro, mas fica aí a informação para você. Nova blockchain, novo token, e vários jogos vão estar vindo dentro dessa blockchain. Não deixe de acompanhar as novidades aqui no canal. Clica, se inscreva, ativa o sininho, que eu sempre vou trazer para você informações em primeira mão. Ah, e o link desse jogo, salto duplo, doble jump, eu vou deixar aqui na descrição para você, mas posteriormente eu trago um vídeo completinho jogando. Beleza? Tamo junto!